Gustavo Lima surpreende e anuncia um boteco raiz, rapaz, é, a despedida vai dar no que falar. Roda a vinheta. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, ó. Tem vídeo do embaixador, tem like, vamos atingir aí 2 mil likes? Eu confio em vocês, deixa o like aí que ajuda muito o nosso canal. Bom, turma, vocês sabem que o Gustavo Lima anunciou que o boteco, depois de 2024, não irá mais existir, né? Por isso que ele está lançando aí o Boteco Despedida. Para quem não sabe, é o principal evento do Gustavo Lima, onde ele realiza nos estádios de todo o Brasil, nas principais capitais do Brasil, e ele acabou surpreendendo a todos ao anunciar o Boteco BH. Por quê, turma? Eu lembro que em 2022 a gente fez, inclusive, um vídeo sobre isso, porque muita gente não gostou das atrações do Boteco BH em 2022, que tinha Dub Dogs, que é uns DJs, né? Música eletrônica, Os Menotti e Jota Quest, além, claro, do Bruni Denner. Então as pessoas não gostaram que tinha Jota Quest, Dub Dogs, queria um evento mais sertanejo, né? Um boteco mais raiz, podemos dizer. Eu lembro muito bem, muita gente reclamando que pagava caro no ingresso para assistir essas atrações. A gente defendeu o Gustavo na época, mas também a gente achou que poderia ter outras atrações mais sertanejas. E em 2024, o bebê colocou para quebrar. Se o povo reclamar agora do Boteco Raiz, que ele está lançando aí, que ele anunciou, pelo amor de Deus, né? Ó, são duas datas que vêm chamando a atenção. O Boteco Despedida de Cuiabá, que é em março, e o Boteco Despedida BH, que é em abril. Vamos começar com o Boteco BH, que vai acontecer no dia 20 de abril. Como eu falei para vocês, em 2022 tinha Jota Quest, Dub Dogs, Os Menotti e Bruni Denner. Olha essa line-up, line-up, sei lá, eu não falo inglês. Do Boteco BH de 2024. Gustavo Lima, claro, né? Atrações e participações. Então, os nomes que eu vou falar aqui, tem alguns que serão as atrações, vão fazer um show completo, outros serão participações, né? Que vai ali, canta três, quatro músicas, fica ali 20 minutos em cima do palco. Eu acho que já agrega demais, né? Então, eu vou colocar todos os nomes aqui, vou colocar atrações e participações, tá? Gustavo Lima, como eu falei para vocês. Leonardo, isso mesmo. Leonardo está confirmado no Boteco BH. Mato Grosso e Matias. Rapaz, é moda no peito, viu? Você está louco. Paula Fernandes aqui me surpreendeu. Paula Fernandes confirmada aí no Boteco BH. Ela que é mineira, se não me engano, né? Achei muito legal ela participar do Boteco. Porque muita gente nunca viu a Paula Fernandes associada ao Gustavo. Nem música, nem estilo de música. Claro, os dois cantam sertanejo. Mas o estilo, sabe? Que a Paula canta mais músicas românticas, músicas mais lentas, enfim. Eu achei que a Paula vai agregar demais no Boteco BH. Rick e Renner, isso mesmo, confirmados também no Boteco BH. E eles? Trio Parada Dura, rapaz. Você está louco. E claro, a dupla do Gustavo, né? Que é empresariado pelo Gustavo. A dupla Bruno e Denner. E aí? Comenta aí, o que vocês acharam do Boteco BH? Rapaz, se as pessoas reclamarem agora... Não! Agora vão falar o que é Gustavo Mioto, Zé Felipe, Luan Pereira. Oh, calma, né? Boteco é Boteco. Enfim, não vou falar muita coisa, senão vocês já sabem, né? Depois, como sempre, sobra pra mim. E aí, tem um Boteco também, despedida de Cuiabá, que vai acontecer no dia 2 de março. Que o Gustavo confirmou também algumas participações. Acredito que vai confirmar outras participações além dessas que eu vou falar pra vocês, tá? No Boteco, despedida de Cuiabá, terão confirmadas, atrações confirmadas até o momento. Gustavo Lima, claro. Bruno e Denner, que está em todos os Botecos, né? É uma dupla que é empresariada pelo Gustavo Lima. É da Balada Music também, né? O escritório do Gustavo. Fernando e Sorocaba, que me surpreendeu. Nunca vi o Fernando e Sorocaba, né? Atrelado ao Gustavo. Acredito que nunca teve um feat entre os dois, pelo menos particularmente falando. Eu não me lembro. Bem que confiar na minha memória é meio difícil, porque eu sou um pouco ruim. Minha memória não me ajuda. Mato Grosso e Matias também estão confirmados no Boteco Cuiabá. Olha essa aqui. Vai dar bom, hein? Zé, Henrique e Gabriel. Isso mesmo. Estão confirmados no Boteco Despedida. Pra quem não sabe, eles retornaram aí. Zé, Henrique e Gabriel retornaram a dupla, a formação original. E eles também são empresariados pelo Gustavo. Então eles também estão aí no Boteco Despedida de Cuiabá. E além deles, Rick e Renner, que também é só moda, que vai fazer os caboclos chorar. Você tá doido, moço? Bão demais. Vai ser na Univag e o do Boteco BH será no Mineirão. Provavelmente terão mais algumas atrações aí confirmadas no Cuiabá. Mas até o momento são essas e pra mim, essas participações pra mim já estão sensacionais, né? Comenta bastante aí abaixo. Lembrando que os ingressos já estão quase todos vendidos. Apenas, só tem um setor de Cuiabá e também um setor no Boteco BH. Lembrando, o Boteco BH não é open bar. Pelo que eu vi, em todos os setores não é open bar. Então você vai ter que desembolsar pra comprar aquela cervejinha de 20 reais, né? É, faz parte. Não tem jeito. Já no Boteco Cuiabá, terão dois setores, pelo que eu vi, dois setores com open bar de cerveja e refrigerante, água, claro, né? Mas sem destilados. Com aquele preço que o Gustavo Lima não tem jeito, aquele preço salgado, né? Se você quer ver um espetáculo do embaixador e essas atrações, você vai ter que desembolsar um valor mais de 300 reais, 400 reais. Se você for parar pra pensar, uma pessoa que trabalha, tem um salário mínimo aí, ou ali tem aquela média de 1.200 a 1.500 reais, você pagar 300, 400 reais no ingresso, é caro, né? É praticamente um terço do seu salário. Mas o povo parcela em 10 vezes e tá tudo certo. Paga aquela parcelinha de 30 reais por mês, 300 reais e parcela em 10 vezes é 30 conto por mês, tá bom, né? Manda no cartão de crédito e pau tora, rapaz. Tá louco? Comenta bastante o que vocês acharam. E tchau, obrigado. E tchau, 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 t